O curto e o magro em uma boa ação nem sempre dá bom resultado Versão brasileira A.C. Sampato Conhecendo a América, o Sr. Lauer e o Sr. Hardy desfizeram-se de todas as suas preocupações financeiras Atuais processões, um Ford 1911, uma tenda 1861, duas camisas, três meias Ei O que está fazendo lá atrás? Estava provando a sopa Pois não se aproxime dessa sopa Faça algo para me ajudar Pendure essa roupa limpa lá na corda E mantenha o fogo aceso Marinho Marinho Aplausos Você não tem outra caneca, tem? É, para quê? Porque a tendência está pegando o f... Aplausos Bem, nossos bens terreiros estão lentamente ficando menos e menores. Sem lugar para dormir e sem comida. O que pode ser pior? Vamos. Onde é que nós vamos? Ora, será que eu tenho que lhe dizer tudo? Tudo, tudo não. Pois se quer saber, nós vamos nos humilhar pessoalmente pedindo comida. Outra vez? Dê a manivela. Oh, eu me sinto tão boa. Eu jamais poderia durar assim, não sou capaz. Oh, não. Ah, o que é isso? Eu sei. Jamais me representarei em público. Ah, imagina o que é isso. Represente da forma que o fez agora e será uma das primeiras atrizes da comunidade deste ano. Bem, a cena começa no campo. A velha senhora está sentada na cadeira. Então, entre o vilão com a hipoteca. Vamos tentar pedir alguma comida aqui? É, até que não é má ideia. Olha, eu vou ver se há cachorros. É tudo certo, não há cães em casa. É tudo certo, não há cães em casa. É tudo certo, não há cães em casa. Eu penso que houve. Perdoe-nos a intrusão, madame, mas eu e meu amigo somos vítimas da depressão. E não saboreamos comida já há uns três dias. Estranho, não comerem por três dias inteiros. É, sim senhora, ontem, hoje e amanhã. E pensamos se poderia ser bondoso o bastante para nos fornecer um pedaço de pão com manteiga. Oh, mas certamente. E pode pôr uma fatia de presunto no meu? Oh, não se preocupe, farei algo excelente para você. Dois mil obrigados. Há alguma coisa que possamos fazer para pagar a sua bondade? Eu e meu amigo queremos trabalhar, entende? Oh, não, acho que não. Se você fosse cortar a lenha, não seria bom? É, isso seria esplêndido. Pois esplêndido isso irá ser. Muito bem, já parei quando estiver pronto. Por que é que você teve que sugerir cortar lenha? Eu não sugeri, você é que disse para... Oh, cale a boca, você me deixa doente. Ei, você sugeriu, pois agora corte. Mas cortar lenha é uma coisa que eu não entendo. Mas deveria? Uma vez você me disse que seu pai trabalhou com madeira. Ah, eu sei que disse, mas foi só em pequena escala. O que quer dizer pequena escala? Bom, é que ele vendia palitos. É, pois vá em frente e faça alguns palitos. Seja um bom galho do velho tronco. Por que você não tem cuidado? Isso aí poderia me atingir. Agora você me paga. Podem entrar, rapazes. Estão caindo de fora. Aqui está, rapazes. Podem ficar à vontade. É, muita gentileza da senhora. Oh, nada disso não é nada. E bom apetite. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tata, não desperdiceis palavras. Estou aqui para executar a hipoteca de vossa casa e jogar-vos à rua. Então, James Felison, pensasteis pegar-vos despreparada e a vossa mercê, mas desta vez fostes enganado. Estou pronta para esta emergência e eu vou pagar-vos. E então podeis ir. Ir e jamais sujar-me a porta de novo. Ah, eu fui roubada. Afinal, Christine Bemville, eu vos tenho em minhas garras. Pobai-me, pobai-me. São os míseros sem dólar. Dá-me um pouquinho mais de tempo. Nem mais um... Nem mais um minuto. E se não sair-lhes desta casa até às três horas, capangas vão jogar-lhes fora mala e bagagem. Ai, minha hora chegou. Temos que fazer alguma coisa para salvar a velhota. Gostaria de poder. Uma boa ação merece uma recompensa. É, só que não acho isso. O que quer dizer que eu não acho isso? Ainda não entendeu que vão jogá-la no meio da rua. O que nós podemos fazer? Nós temos que levantar os cem dólares. Só cem dólares? Não podemos nem levantar dez mil de postos vazios. O que fazer? Eu já tenho uma ideia de levantar o dinheiro. Vamos contar. Não, 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 não. Vamos sair e sem dizer para ninguém. Será uma surpresa. Agora não diga a ninguém onde vamos conseguir o dinheiro, entende? Vamos. 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 Agora, amigos, se se aproximarem daqui um momentinho, eu vou chegando, por favor, cheguem mais perto. Agora, amigos, ouçam. Eu estou aqui com dever de piedade. Minha missão aqui é levantar só 100 dólares para salvar uma pobre velhinha de cabelos brancos de ser jogada no meio da rua. Eu e meu amigo estamos dispostos a sacrificar o que temos, oferecendo a este carro a melhor oferta. E o que vocês dois sujeitos estão querendo fazer? Nós queremos vender este carro para levantar os 100 dólares para evitar que uma pobre senhora seja jogada no meio da rua. Ora, qualquer uma ajudaria uma pobre velha senhora. Eu dou para os 100 dólares. Esse é o espírito, amigos. Já me ofereceram os 100 dólares. O senhor tem as horas... 100 dólares dou-lhe uma, e 100 dólares dou-lhe duas, e na terceira e última vez... 1,25. Vendido por esses 125 dólares. E eu agradeço todos a gentil atenção. Obrigado, amigos. Quem foi que disse 125? Eu disse, só que estava dizendo as horas para ele. O que é isso? Onde arranjou? Agora eu vejo tudo. O quê? O quê? Não tente justificar. Você sabe que roubou o dinheiro daquela senhora. Ora, a culpa está toda na sua testa. Fala assim, profissão. E o que eu sei é que você vai devolver esse dinheiro e fazer uma confissão total. Uma confissão do quê? E pensar que em todos esses anos eu fui amigo de um ladrão barato, de uma cobra venenosa. Que cobra? O que é que você está falando? Não tente enganar a mim. E pensar que você morderia a mão de quem te alimentou. Seu verme rasteiro, seu traidor, seu lobo em pele de carneiro, seu miserável, seu Judas, seu, seu... Então, aí, para me chamar de seu, seu, seu... Ah, me errou, não é? Nada disso. Vamos entregar. Você vai voltar a encontrar toda a verdade. Vai dizer tudo. E sem mentir, vamos. E aí? Não, 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 não. Eu te pego, seu ladrão. Vamos para dentro. Entre. Vamos. Vamos. Entre aí. Vamos. Oh, seus, o que aconteceu? É, madame, o meu ex-amigo, o senhor Laurel, tem uma confissão a fazer. Eu não fiz coisa alguma. Confissão? É, sim, foi ele quem roubou o seu dinheiro, deixando-o à mercê daquele vilão. Mas teve de ver algum engano? Não há engano. É tudo verdade. Eu o peguei com a mão na massa. Oh, mas não ficou roubado nenhum dinheiro. Só estávamos ensaindo uma peça para o teatro da comunidade. É, eu não devo ter feito uma besteira. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Espere, eu quero dizer uma coisa. Vem pra fora. Eu não vou. Saia daí. É, não saia. Você está muito violento. Saia daí, seu chimpanzé. Não, eu não saio, não. Eu faço você sair. Não, eu faço você sair. Não lhe mostro. Não, espere, espere um momento. Não faça isso. Ei, você errou, não é? Ei, você errou.